Eu e meu marido, a gente casou há 11 anos atrás. Quando eu e ele começamos a namorar, a gente já decidiu casar, foi uma coisa muito rápida, a gente já foi morar junto e tal. Meu marido, ele sempre foi muito explosivo, então ele nunca gostou muito de ficar com cobrança de onde você vai, que hora você vai, que hora você volta, onde você tava, sabe? Ele sempre gostou meio que ser solto, gostava de ter relacionamento, mas gostava de ser solto. Ele sempre gostou de sair com os amigos dele, e eu sempre meio que deixei. Eu sempre trabalhei demais, e o meu marido e eu montamos uma distribuidora de bebida em uma mercearia. Com o tempo, a gente foi percebendo que precisava de ter entregador, e contratamos o entregador. Com o tempo, as vendas foram crescendo e a gente teve uma demanda muito alta, e um celular e um WhatsApp não atendiam todo mundo. Tivemos que comprar 3 celulares com 3 chips, e contratar mais pessoas. Nessa época, eu não conseguia ajudar o meu marido, porque eu trabalhava o dia inteiro e a noite eu cuidava do nosso filho, era o único tempo que eu tinha. E o meu marido que ia pra distribuidora e trabalhava a madrugada inteira, a gente entregava a noite inteira e tal. Foi quando o meu primo disse que tava precisando muito de um emprego, perguntou se não tinha uma vaga pra ele lá na distribuidora. Aí eu virei pro meu marido, conversei e demos a vaga pra ele. Nisso, o meu primo começou a levar lá pra distribuidora a mulher dele, e a mulher dele levava uma amiga. Como a nossa conveniência era bem legal, era um ambiente super descontraído, tinha música, tinha mesa de sinuca, então ela sempre ia pra lá beber. E eu nunca me importei com isso, até porque meu marido, a gente sempre foi muito tranquilo com o outro, e quando ele saía, sempre era com os amigos dele, então era de boa. Só que nisso, o meu marido perguntou, tanto pra mulher do meu primo, quanto pra amiga dela, se nos finais de semana, na sexta, sábado e domingo, já que elas ficavam lá, se elas não queriam ficar no celular ajudando na tele-entrega e ganhar um dinheirinho com isso. Eu não me importei, até porque elas estavam ajudando a gente a ganhar dinheiro, tava tudo bem. Aí, o que que aconteceu? Com o tempo, eu comecei a perceber que meu marido mudou. Ele começou a colocar senha no celular, ele levava o celular pro banheiro, e além dele ter senha no celular, ele colocava até digital pra entrar no WhatsApp. E é claro que aquilo tava me incomodando, né, aquela intuiçãozinha de mulher pitou. Ele começou a se arrumar mais nos finais de semana, que era quando as meninas iam trabalhar, né, e na hora eu já pensei, é a amiga da prima, né, porque só pode ser ela, já fiquei encucada com isso. E eu comecei a querer pegar eles e descobrir o que que tava acontecendo. Fui lá e comprei um chip e comecei a mandar mensagem. Cara, foi tão fácil, pra ser sincera, eu mandei mensagem pra, no caso, pra amiga da prima, né, mandei mensagem pra ela como se fosse o meu marido falando. E na hora que eu mandei a mensagem, ela respondeu assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu não tenho nada a ver com o relacionamento seu com a fulana, que no caso era a esposa do meu primo. Gente, eu fiquei pasma na hora, caiu os cabuteados do bolso, eu fiquei doida, eu falei, não acredito que a amante do meu marido é a esposa do meu primo. E assim, ela entregou com tanta facilidade, sabe, tipo, como se fosse assim, na mensagem ela falava que não ia cobertar, que não queria saber disso, que não era pra meter ela nisso, sabe. Aí eu fiquei calada, não falei nada, meu marido chegou no outro dia, fiquei calada, não mandei mensagem nem pro meu marido e nem pra prima dele. Eu fiquei na minha, e pensando, o que é que eu faço, como que eu faço, porque eu preciso falar alguma coisa, aquilo tava me correndo, eu chorei a noite inteira. E no outro dia eu tava tranquila, foi quando eu decidi mandar mensagem pra ela, né, pra amante, pra poder saber o que ela ia falar, só que eu mandei mensagem como se fosse o meu marido. Aí eu virei pra ela e falei assim, gata, a minha esposa descobriu tudo, o que que a gente vai fazer? Aí ela virou e respondeu assim, eu não vou negar, eu vou falar a verdade, eu não falei nada pra ninguém, foi você que saiu espalhando que a gente tava no motel no sábado de manhã. Ah, e a casa caiu, gente, aí eu não dei conta. Aí eu liguei na hora pro meu primo, mandei todos os prints pra ele, meu primo separou da esposa e eu separei do meu marido, briguei com ele, mandei ele embora, xinguei ele de tudo, foi uma briga horrível. Meu primo uma semana depois voltou com a mulher e eu depois de dois meses, com bastante conversa, eu voltei com meu marido. Uma das coisas que mais me intrigou nessa história é que a amiga da prima não contou que eu mandei mensagem, entendeu? E também não avisou, não alertou. A pergunta é, será que ela queria que eu descobrisse? Será que ela era contra toda essa situação? Eu não sei, eu só sei que agora a família é toda brigada e eu acabei perdoando essa traição. Oi, oi, my cats, tudo bem com vocês? Você já perdoou uma traição? Você já descobriu uma traição? Como você descobriu essa traição? Me deixe nos comentários pra gente ler, me manda sua história, me siga nas minhas redes sociais, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.